Ainda não se sabe ao certo que horas o fogo começou, mas fato é que durante a madrugada e já no amanhecer do dia do sábado, a imagem era esta. Mais uma vez, o ecoponto do bairro Sagrada Família simplesmente ardendo em chamas. Neste local aqui, onde existe esta mureta de proteção, que seria o local destinado a jogar entulhos, galhos de árvores, restos de materiais para construção, para serem recolhidos aqui, tudo simplesmente queimando já há várias horas. Uma enorme coluna de fumaça que acaba se levantando aqui deste local e se espalha por toda esta região da cidade. A gente pode observar aqui do local onde a gente está, que esta parte aqui, completamente tomada por entulhos, galhos de árvores, restos de materiais para construção. E aqui, pela parte de trás, olha gente, aqui dá para ter uma noção melhor. Olha só por onde o fogo acabou se espalhando. Dá para se entender que o fogo teve origem na parte de trás e se alastrou até aqui à frente. Tudo isso simplesmente pegando fogo. Uma situação registrada aqui, já durante a madrugada, mais uma vez, ecoponto do bairro Sagrada Família ardendo em chamas, desta forma aí. Situação aqui que movimenta já as autoridades da cidade, inclusive a equipe da CODER já está aqui no local, tentando apagar o fogo. Tudo simplesmente consumido pelas chamas. Por esta parte dos fundos aqui, é possível verificar. Olha só, a montanha de entulhos que pega esta parte aqui de trás e vai aqui se estendendo até aquela parte interna lá dentro. Aquela parte lá, desde o acesso à entrada principal, vindo aqui para a parte de trás, tudo queimando. E aqui, na parte de trás, é possível verificar ainda que existe um outro material aqui que não pegou fogo. Tem aqui vários galhos de árvores, entulhos, materiais de construção, restos jogados aqui. E dessa outra extremidade aqui, uma montanha muito maior. Olha só o tamanho deste local aqui, onde estão esses galhos. Imagine se o fogo se estendesse até este local aqui. E mais uma vez, o questionamento das pessoas que moram nesta região da cidade. Por que o entulho não foi recolhido como deveria ter sido feito? Acumulou demais entulhos aqui, galhos de árvore, e de repente alguém má intencionado acabou botando fogo em tudo, causando mais de uma vez esse grave crime.